No município de Caiapônia, Sindicato Rural e Senar realizaram mais um encontro voltado para os produtores. Céu nublado, chuva, friozinho. Mas os produtores rurais já estão acostumados com essas mudanças repentinas no clima. E nada disso impediu que marcassem presença em mais uma edição da Ação Itinerante, organizada pelo Sindicato Rural em parceria com o Senar, aqui no município de Caiapônia. É o caso da Poliana, que acredita que não tem obstáculos para quem deseja aprimorar o conhecimento e obter mais informações. A partir do momento que o produtor recebe informações através de cursos profissionalizantes do sindicato, ele adquire mais conhecimento e assim transforma o seu espaço de trabalho. E o clima, por mais que hoje amanheceu chuvoso, graças a Deus todos compareceram, acredito que isso seja uma forma de interesse da parte de todos. A gente percebe que aumenta mais. Por exemplo, eu mesmo, mas meu esposo, o que a gente pode estar participando de cursos, de palestras, o itinerante, por exemplo, a gente participa. Todos os produtores rurais que participaram da Ação Itinerante compartilham da opinião. O conhecimento é a peça-chave para quem deseja se manter na atividade com bons resultados. Através do sindicato, através de eventos como esse, onde o sindicato, conjunto com o Senar, vem ao campo mostrar a informação, trazer essa informação para o produtor, isso acaba desenvolvendo a região. E promovendo o desenvolvimento, você promove o bem-estar de toda uma sociedade aqui rural. Com a evolução das coisas, com tantas coisas que vão surgindo, tantas doenças no gado. Então a gente procura comparecer em todos os eventos como esse, porque tem que ir acompanhando, tem que ir evoluindo, porque se a gente ficar parado, a gente não tem conhecimento, não tem nem como levar adiante um trabalho correto. E é com a finalidade de facilitar o acesso à informação e promover a interação entre produtores de uma mesma região, que o Sindicato Rural de Caiapônia e o Senar realizaram a sexta edição da Ação Itinerante. Busca diferenciar as regiões para que a gente, o sindicato, conheça melhor as regiões e as necessidades dessas. E isso é lógico que a gente busca parcerias com a Prefeitura, com o Senar, com outras entidades também, para estar levando mais oportunidade aos nossos produtores. O Sindicato Rural de Caiapônia já conta com mais de 500 associados e cada dia a gente busca um relacionamento melhor entre sindicato e produtor. E cada dia o produtor vê mais a necessidade de estar buscando sindicato, sindicalizando e se fortalecendo. Confiante na importância da união da classe, o seu João Augusto cedeu a propriedade para a realização do encontro. A gente unido, tem mais força, consegue uma representação melhor. Juntar mais a turma e mostrar para eles alguns conhecimentos também, né, para ser adquirido. Seu Itanei também é parceiro do sindicato. A ação itinerante já passou pela propriedade Cana Verde, administrada pelo seu filho Daniel Rodrigues. Seu Itanei acredita que a parceria pode trazer bons resultados e fortalecer os produtores. É um órgão que a gente confia muito, que é o sindicato. Então, é através desses cursos, né, que eles vêm ajudar a gente. Então, trazendo essas palestras, trazendo os palestrantes, profissionais. O evento aconteceu ao longo de todo o dia na Fazenda Boa Esperança, que fica a aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Caiapônia. A ação é denominada itinerante justamente por não ter roteiro fixo e buscar atender todas as regiões produtoras, como explica o supervisor do Senar. Costumo dizer que o melhor insumo para o produtor rural é o conhecimento, é a informação. E dias como esse são riquíssimos em informação. Se falou sobre sanidade animal, sobre o cadastro ambiental rural, sobre as ações que o Senar pode promover a toda a sociedade rural do município e do estado. Além de mostrar aos produtores rurais o trabalho realizado pelo sindicato e pelo Senar, o evento tratou de questões atuais e relevantes, como o cadastro ambiental rural, a atuação da agrodefesa no estado e uma das palestras ministradas pela equipe teve como foco o manejo e a conservação de pastagens. O produtor, vendo essa necessidade de ser competitivo, cada vez mais procura os treinamentos e cursos do Senar. O Senar tem mais de 130 cursos, disponíveis a todos os produtores e trabalhadores rurais, todos gratuitos, desde um treinamento de construção de cerca convencional até um treinamento de agricultura de precisão, em que se mexe com a última tecnologia no campo aí. Nós temos treinamentos disponíveis a todo mundo. Esses eventos, eles normalmente reúnem os produtores, levam informações, atendem demanda e fazem muito bem, porque só vai agregar conhecimento para os produtores. Ao Sindicato Rural de Caiapônia, um grande abraço a toda a equipe, em especial o presidente Ailton Vilela, e é uma pessoa que tem aí se mostrado extremamente interessada mesmo, um grande líder do setor. Parabéns!